Música Gente, Ivaninha passando no canal hoje uma receita maravilhosa que já está disponível para vocês já está no canal Eu estou voltando com ela, com esse amaciante Como eu terminei o vídeo falando para vocês Que voltaria para mostrar para vocês O formato que está, a consistência que o amaciante está Se separou, se aconteceu alguma coisa E como engarrafar a receita Então quando eu terminei o vídeo aqui do mesmo formato No nosso frasco aqui, nossa panela ecológica Que está dando possibilidades para muitas pessoas Começarem a fazer receita e ter uma renda Um amaciante a frio sonho Podem correr para a descrição, gente Clicar no link da receita, está disponível aí já De repente você entrou aqui agora, não viu a receita ainda Façam a receita com pó secante 100% vegetal Um amaciante a frio fácil e rápido de fazer E peço a vocês, de repente entrou agora no canal Não conhecia o canal da Zona de Casa Peço que se inscrevam para ajudar o canal a crescer Ative o sininho das notificações Pois o nosso canal tem vídeos novos Todos os dias que são publicados 4 horas da tarde Querendo se tornar membro desse canal Qualquer vídeo que vocês entrarem Está escrito em azul, seja membro Clica ali, preenche os campos pedidos E já se tornando membro do canal Na entradinha do canal tem uma playlist De vídeos exclusivos para os membros Então vamos aqui, gente, ele está sonho Como eu falo para vocês, tem que deixar, né? Respirar para acontecer a reação dos ingredientes aqui E não acontecer nada de ruim lá na frente com a receita, né? Olha isso aqui, ele está aqui, gente Altamente cremoso, olha isso aqui E eu estou aqui com as garrafinhas para a gente colocar ele Olha isso Tem que estar, gente, super esterilizados Porque qualquer coisa que estiver errada Que resquice, pode fazer a receita vir a separar Lá na frente, tá bom? Falar, nossa, agora eu fiz tudo bonitinho Mas separou Porque a garrafa não estava bem esterilizada Olha isso aqui, vai tirar aqui A gente vai colocar aqui Um pouco na jarrinha Porque fica pesado, né? Para virar Deixa eu mostrar o caimento aqui para vocês Ó Aqui já tem um metro O nosso funil Olha isso Coloca só mais um pouquinho para completar Peraí que ela não dá conta de virar assim, lá Vou completar certinho a garrafa Pronto Olha o quanto fica bonito Mais um pouquinho para completar Vou estar pegando a outra garrafa aqui Só um minutinho Voltando, abençados, com mais uma garrafinha Olha isso aqui Agora dá para virar o restante Ó Que sonho Terminar de colocar aqui Já volto com vocês Oi gente, voltando aqui Terminei de colocar Agora eu vou tampar E pode ser usado e ser vendido, né? Então esse pó secante, gente Ele dá possibilidades para muitas receitas mesmo E fica perfeito Olha isso Então dá para vender Super recomendo vocês aí Que não mexe com soda Vai ter um produto com leque de opções, né? Então fica aí Vou estar deixando na descrição O link de como fazer o pó E todas as receitas criadas com o pózinho Esse sabão aqui também, gente Olha que lindo Esse sabão odor de rosas Olha o quanto que o bichinho está cremoso Vou estar deixando disponível para vocês também Nossa, olha que lindo Olha isso aqui Olha Olha a cremosidade É aquele sabão Se vocês não tiverem amaciante A roupa já fica altamente perfumada Olha isso Ele é muito cremoso E muito concentrado E altamente perfumado Então com dois desinfetantes aqui também, gente Olha esse aqui de alecrim Perfeito Eu deixo assim nas bombinhas Porque fica mais fácil, né? Para a gente jogar dissolver na água E estar cuidando de tudo, né? E esse outro aqui Totalmente glicerinado Olha esse aqui Para vender Concentrado Então é sonho Vai estar disponível aí para vocês também Já está no canal Essa receita aqui De repente Falaram Nossa, mas eu estou precisando para ontem Para fazer, para vender Vocês vão se apaixonar por essa receita aqui Correm Que está tudo na descrição Vocês sabem, né? O site MVM Em parceria com o canal Está com as novas formas, gente Vieram coloridas Olha cada uma Com a cor Mais linda do que a outra Olha esse amarelo E essa forma Com esse formato Desse design Desse quadrado Deixou o sabão No mesmo formato Do quadrado Da IP Que é um sabão maravilhoso Um sabão assim Com altura boa E essa forma Deixou Então o site Está com essas novas formas Aí no mercado Podem comprar sem medo Que o site é de confiança, né? Olha isso Comprar e ter certeza Que vai chegar aí para você Então Está com essas cores lindíssimas Cada uma mais linda Do que a outra Então se você comprar Vai variado Viu, gente? Com essas cores aqui Eu gosto Vocês sabem Que eu sou apaixonada por cor Então ficou assim Muito bonito mesmo Sem falar das forminhas De silicone, né? Que eles abrangem Hoje todas as forminhas Que estão Temo infantil Quem tiver três Nesse aqui Quando nasce um bebê Se for fazer lembrancinhas É um sabonete De 100 gramas Olha o tamanho Dessa chupeta Então não é pequeno, né? Quem faz lembrancinha Para recém-nascido Se tiver três forminhas Dessa aqui Dá para ganhar um bom dinheiro, né? Todo dia faz receita Essa que confundo Totalmente decorado Olha que linda Tem inúmeras receitas No canal Usando essa forma aqui Fica igual aquele sabonete Daquelas marcas famosas Esse aqui é um desenho, né? Decorado Esse aqui é outro também Então o site tem muitas forminhas Com esse modelo aqui Decorado Cada um com desenho Esse aqui já é um liso, né? Um quadrado Mas, gente Fica muito bonito mesmo Aquele quadrado Que dá para a gente fazer também A aplicação aqui dentro, né? Fazer ele glicerinado Eu tenho ele glicerinado Com os peixinhos aqui dentro Então ficou muito bonito O site dá possibilidades para tudo, viu, gente? Não só as forminhas Para sabão Para sabonetes Toda a linha de essência Toda a linha de corante profissional, né? Tanto para Para o sabão líquido Sabão em barra Amaciantes Detergentes E sabonetes E sem falar, né? Que a soda Tem também A barrilha O bicarbonato Tudo que o saboeiro Precisa O site hoje abrange É só clicar lá E ver, né? Os produtos do site De repente Eu mostrei um modelo De uma forma aqui para você Você vai lá no site Não está disponível É porque está chegando Você pode estar deixando A mensagem no zap deles Assim que a forminha chega Eles avisam vocês, tá bom? Então eles avisam mesmo O site Como eu falei É de confiança mesmo Gente, espero que vocês tenham gostado Do canal Nesse novo formato A receita vai para o ar A gente volta mostrando para vocês Passando possibilidades Né? Ele fez o produto Descansou por 24 horas Ele já pode vazar Nas garrafinhas Pode ser usado E ser vendido E fica a critério A quantidade que você quer colocar Mas para a máquina Vocês podem estar colocando Aqui um 100ml Tá bom? Desse amaciante aqui 100% vegetal Então com um pozinho Dá possibilidades para vocês Que não mexem com soda Cuidar de tudo Lavar uma louça Lava um alumínio Lavar um banheiro Amaciar suas roupas Né? Fazer tudo Tudo com produto só Espero que vocês tenham gostado Do canal Nesse novo formato Dá muito like Gente Compartilha bastante Nas redes sociais Tá bom meus amores? Não mais fiquem com Deus Tchau 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 Tchau.